Foi realizada no final da tarde de hoje, terça-feira, a prisão do suspeito de ter assassinado a jovem Thalita Borges, aqui na cidade de Arapiraca, fato acontecido na noite da última sexta-feira. O caso foi encaminhado aqui para a Delegacia de Homicídios na manhã de ontem, a oportunidade em que os investigadores iniciaram as diligências necessárias ao esclarecimento do caso, colhendo alguns elementos que apontavam para a autoria do crime. Ainda na noite de ontem, foi realizada a representação pela prisão preventiva desse suspeito, pedido deferido na manhã de hoje pelo juiz, aqui da Quinta Vara Criminal, da cidade de Arapiraca. Ao longo do dia, estávamos em negociações com o advogado de defesa desse suspeito para a apresentação dele, fato que aconteceu no final da tarde de hoje, momento em que foi realizada então a sua prisão. Ao ser interrogado, o suspeito confessou participação no crime, ele confessou que matou, que esfaqueou a vítima Thalita Borges, entretanto ainda não é possível a divulgação da motivação alegada pelo suspeito, haja vista que ainda carece de comprovação. O preso vai ser encaminhado aqui para a central de polícia, posteriormente enviado ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da justiça. O caso ainda segue em andamento aqui na Delegacia, com o objetivo de comprovar a motivação alegada pelo suspeito durante seu interrogatório, e se há participação de terceira pessoa nesse crime, devendo esclarecer que, por enquanto, o apontamento é que o crime foi cometido unicamente por esse suspeito preso na tarde de hoje, aqui na cidade de Arapiraca. Arapiraca